Minas Gerais, aqui o PT ouve mais para fazer melhor. Em parceria com o governo Fernando Pimentel, estamos trabalhando em defesa da sua saúde, da sua vida, garantindo mais recursos para a região, especialmente para a implantação do SAMU. Sempre atuei na área social. Cuidar das pessoas é o lema do nosso partido. Olhando para cada região, construímos um Estado mais justo e desenvolvido. Uma Minas melhor!